Este é o primeiro vídeo da série Ler BD e também vai fazer uma perninha com In My Bookshelves. Eu vou-vos mostrar algumas das várias bandas desenhadas que eu tenho na minha prateleira e vou ao mesmo tempo mostrar-vos o que é que tenho e quais são os meus preferidos, falar mais alguma coisa sobre a banda desenhada e recomendar-vos, obviamente, a leitura desta banda desenhada toda. Este é o primeiro vídeo e eu vou começar já por um dos meus autores preferidos de sempre, que é Hugo Pratt. Deixa eu ver se consigo-vos mostrar. Cor de Malteza é uma das séries mais conhecidas do Hugo Pratt a que foram escritas e desenhadas por ele. As versões que eu tenho foram umas versões que saíram com o público há uns anos e os desenhos do Hugo Pratt inicialmente eram todos a tinta e existe uma versão que é só a tinta, mas depois existem umas que também são a aguarela. São histórias de aventuras e conto-lhes aventuras do Corto Maltese. O Corto Maltese é um marinheiro italiano e que se mete em muitas aventuras. É um romântico e um par de corações. O primeiro volume é A Balada do Mar Salgado. Nesta versão que saiu com o público, dividiu-se em três volumes. Depois, a seguir, Sobre o Signo do Capricórnio, como podem ver são do mesmo género, as Célticas, que se passa na Irlanda, na Sibéria. Volume 1 e volume 2. Fábula de Veneza. A Casa Dourada de Samarcanta. E o este, eu não estou vendo a que ele está, mas o este eu tenho a versão depois em Aguarelas, que é absolutamente divinal. As Aguarelas do Corto Maltese são um pouco como estavam aqui as capas e é fantástico. Tango. A Última Aventura do Corto Maltese é Mu e tem três volumes e passa-se a América do Sul. Já que estou numa de Hugo Pratt, vou mostrar-vos, vou tentar mostrar-vos tudo aquilo que tenho do autor. Este, El Gaúcho, é uma colaboração do Hugo Pratt e o Manara, ambos são italianos. O Hugo Pratt já morreu, o Manara ainda é vivo. O Manara normalmente tem banda desenhada um pouco mais erótica. Enquanto que o Hugo Pratt não, tem mais coisas, mais tipo aventuras. Estas Aguarelas eu penso que se não são de um... Bem, qualquer um deles faz Aguarelas muito cheiras. E estes livros, as colaborações que eles fizeram são absolutamente fantásticas e são dos meus livros preferidos. De banda desenhada. Dos dois, tenho também Verão Índio. Que também é muito cheiro. Tenho também do Hugo Pratt o Fart Willing. Tomo 1 e Tomo 2, mas estes são a preto e branco. E obviamente que é sobre Índios. Outro dos meus autores preferidos, mas que não tenho muita coisa, é Bourguion. Este é Os Companheiros do Crepúsculo, a série. Mas eu só tenho o terceiro e não consigo encontrar, nem o primeiro, nem o segundo, em lado nenhum. Estas eram das as publicações antigas da América Ibérica. Que, entretanto, depois foram compradas pela ASA. A arte é muito detalhada, as cores são muito bonitas. Este passa-se na Idade Média. E eu gosto imenso. Do Bourguion, tenho também Os Passageiros do Vento, que também estão a ser reeditados pela ASA. Este também é dele. Tenho o volume 1, o volume 2, 4. Consegui apanhá-los na Feira do Livro, há uns anos atrás, nos Alfarrabistas. E realmente conseguir encontrar tanta coisa do mesmo autor foi fenomenal. Este já se passa noutra época. Os dentes são muito, muito detalhados. Ainda do Bourguion. O primeiro, acho que o primeiro do Ciclo de Cien, é Bourguion e uma coloração com Lacroix. E é A Fonte e a Sone. E é uma... Este é uma espécie de futurista. Ou... Ficção científica, provavelmente. É também muito detalhada, as cores são muito bonitas. Definitivamente, vale a pena ler. Depois, tenho vários da coleção O Mercenário, que foram quase todos também comprados na Feira do Livro, nos Alfarrabistas. Este é o primeiro, o Foco Sagrado. E, como podem ver, está-se a desfazer. O Mercenário é também de ficção científica. E a arte é absolutamente fantástica. O volume 2, a fórmula. As capas também são muito geras. Eu nem sei que técnicas é que são usadas. O terceiro, as provas. Os Antepassados Perdidos. E... A Viagem. Eu adoro esta capa. Estes livros também, é tudo de livros que já são muito difíceis de encontrar. E que consegui encontrá-los, foi assim, uma sorte. Bem, neste primeiro vídeo é tudo. E ainda não vos mostrei. Nem metade daquilo que vos tenho para mostrar. Até o próximo vídeo.